Rapaziada, é a primeira vez que eu tô vendo o cavalo. Agora eu tô vendo com vocês, tá ligado? E eu tô vendo que ele não tá bem, mano. A carinha dele tá bem amuada. O andar dele tá bem molengo. Tá ligado? Ele não tá forte, assim. Não tá... Da hora. Mano, o cavalo tá tendo alguma coisa que não tá certo. Isso é refluxo. E esse é mal, então? Não é um sinal muito legal. Vamos ver quanto que vai dar, né? Mas não é... Rapaziada, eu encontrei aqui o doutor Pedro, que tá cuidando do meu cavalo. E aí, doutor. Beleza, né? Tudo bom? O cavalo tá aqui, o Spirit. Qual que é o estado do bicho? Então, ele... Ele tá com dor, né? Muita dor. É... Ele tem uma dor abdominal, né? E... A gente fez o tratamento clínico, os atendimentos emergenciais. É... Fizemos o atendimento clínico agora e ele não tá respondendo, sabe? Não tá evoluindo. Não tá evoluindo. Então, ele continua com dor apesar do tratamento clínico. E... E agora é indicação cirúrgica, sabe? Sério? É... Vai ter que passar pra cirurgia. É melhor fazer a cirurgia do que deixar ele com dor, né? O cabelo é esse. Pra salvar a vida. Né? Mas vamos fazer a cirurgia assim. Quanto que é a cirurgia daí? Vai ser naqueles... Mais ou menos... Valia o valor. Não dá pra dar precisão, né? Mas em torno de uns 15 mil. Mais ou menos. Uns 15 mil reais. Fechou. Vamos fazer assim. Isso aí é sinal de dor? Dor. Rapaziada, então é isso. É... Vou fazer a cirurgia entrando no meu cavalo. 15 mil reais a cirurgia pra salvar a vida do meu cavalo. Tomara que dê tudo certo com a cirurgia, não tem nenhuma complicação. Aí foi feito. Acho que vai sair a notinha. Vai, filho. Paguei. Aí foi. Spirit. Boa cirurgia. Você vai aguentar essa, menina? Você é forte, você é grandão. Tá bom? Você é grandão. E fui pra mesa de cirurgia. Vai dar tudo certo. Tenho certeza. Vai sim, filho. Vai. Gente, felizmente o meu cavalo faleceu, gente. Ele não aguentou a cirurgia. Não é, mãe. O que foi? Não, tu tá gravando o vídeo do cavalo. Não, filho. Não fica assim, vai morrer. Não, filho. Não fica assim. Eu sei o que eu fiz, mãe. Não era uma cólica simples. Foi uma infecção muito agravada do tamanho de uma bola de basquete que tava dentro do cavalo. E ele tava morrendo de dentro pra fora. Então, ali, ali era só adiar, tá ligado? Ali era só fazer o bicho sofrer mais e mais e mais. Até chegar o dia. E eu não queria mais que ele sofresse. Porque, mano, eu não conseguia nem andar, tá ligado? Pra que que eu vou fazer o bichinho sofrer? Espírito, esteja no céu dos cavalos. Eu sempre vou te amar. E sempre amei. Fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto